Opa, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo nós vamos falar sobre o que é o ROI e como calcular o ROI Olha, ROI é a sigla para retorno sobre o investimento do inglês Return on Investment na verdade ele é o mesmo que rentabilidade e rentabilidade é diferente de lucro, é importante você entender que rentabilidade não é a mesma coisa que lucro já vou te explicar direitinho qual a diferença e como calcular o ROI só que antes eu vou te contar uma história que vai te ajudar a entender com mais clareza qual a diferença entre lucro e rentabilidade há alguns anos eu atendi uma empresa e o cara me chamou lá e mostrou olha, eu estou muito feliz aqui porque o meu negócio está indo bem eu tenho aqui um lucro de 30 mil reais e isso é bastante bom embora eu trabalhe muito, eu trabalho aqui de 10 a 12 horas por dia mas esse lucro de 30 mil, ele é um lucro que eu considero bastante bom para um negócio como o meu e eu estou bastante satisfeito acontece que depois de analisar a situação dele eu descobri que ele estava realmente tendo lucro lá esse lucro de 30 mil, ele era um lucro realmente efetivo ele existia mesmo esse lucro mas ele estava com 5 milhões de reais investido no negócio ele fez um investimento muito pesado em equipamentos, máquinas em estrutura, comprou um terreno grande, construiu, fez galpões uma área de armazenamento enorme e todo aquele investimento consumiu dele 5 milhões de reais que estavam investidos ali para ele ter um lucro de 30 mil reais olha, 30 mil reais é lucro? é, bacana mas com 5 milhões de reais investido, isto é um desempenho pífio dá para dizer que é um péssimo desempenho porque se eu for calcular o ROI, nesse caso aí, o retorno sobre investimento eu pego 30 mil, divido por 5 milhões eu vou encontrar aí uma rentabilidade de menos de 1% ao mês ou seja, o dinheiro que ele investiu lá, ele está retornando está retornando para ele, é uma taxa de menos de 1% ao mês 0,6, alguma coisa assim e aí eu disse para ele, olha, se você pegar 5 milhões de reais esses 5 milhões que você investiu aqui e colocasse na poupança, você estaria tendo uma rentabilidade de 1% desse dinheiro já é maior do que o que você está tendo aqui de rentabilidade trabalhando as 12 horas que você está trabalhando então, esse exemplo é um exemplo claro de que as pessoas se enganam a respeito de lucro fazem confusão sobre lucro e rentabilidade então, muitas vezes o negócio, ele dá lucro ele está dando lucro ali, mas a rentabilidade está muito baixa eu costumo dizer que um negócio justifica o esforço de produção que é você colocar o dinheiro lá, colocar o seu trabalho colocar esforço ali esse esforço de produção, ele se justifica se você tiver uma rentabilidade de pelo menos 2,5% porque 1% o mercado financeiro já te paga se você pegar o seu dinheiro e colocar lá na poupança ele vai te dar uma rentabilidade de 1% pelo menos por volta de 1% se você quiser correr um pouco mais de risco investindo em algumas oportunidades, em algumas opções que o mercado financeiro oferece você vai aí para uma rentabilidade de 1,5% então, na pior das hipóteses, uma rentabilidade de um negócio para justificar o seu esforço de produção tem que gerar em torno de 2,5% então, a diferença essencial entre lucro e lucratividade é essa em rentabilidade e lucro é exatamente essa o lucro é aquele excedente em relação às suas despesas fixas você pode ter um negócio e o seu faturamento é de 100 mil reais e você tem 99 mil reais de despesas ora, está tendo um lucro, está tendo lucro mas um lucro de mil reais, ele é relevante dentro do universo desse? é isso? esse é o pensamento que você tem que ter como consultor para orientar lá os seus atendimentos se você é empresário, também está na hora de fazer a revisão de como é que anda o seu índice de lucratividade então, a dica de hoje era essa muito obrigado por me assistir espero que você tenha gostado desse vídeo um grande abraço e até a próxima tchau tchau